Música Gente, se inscreve no canal Dá sua unha pra valer, tem muita ansiedade no canal hoje Dá sua unha pra valer Dá sua unha pra valer Música Música Boa noite Pessoal Mais um vídeo pra estar auxiliando Aí no nosso canal Tá na minha bancada a placa De um J7 Prime J7 Prime 2 Tira a etiqueta aqui pra tirar o nome do cliente Tá aí galera J7 Prime 2 Vocês estão olhando a fonte Quando eu conecto Já me dá um consumo de 0,34 mA Vou tentar estartar o aparelho Vamos olhar na fonte Vamos testar a corrente e vamos testar o EFPMIC Para garantir tensões Invertendo aí não dá né pessoal E o aparelho entra em curto né Claro Pronto Isso indica pessoal Isso indica pessoal que o EFPMIC não está distribuindo porque teria que ter na chave power 4 volts 4 volts Vou colocar o multímetro mais em pé pra vocês poderem acompanhar O meu multímetro teria que dar 4 volts Vão lá na chave power Vão lá na chave power Ver quantos volts está chegando a chave power Ó 1.52 Ou seja Teria que ter 4 volts Então há uma falha Vamos ver aqui ao lado do EFPMIC 1.52 na bobinha de saída Olha a entrada do EFPMIC O EFPMIC está recebendo a carga A entrada pessoal é o lado do O lado Deixa eu colocar no foco aqui pra vocês poderem observar Baixar um pouco aqui Tirar da fonte Pronto A entrada galera Tem um diodo aqui Tem um diodo Vou chegar bem pertinho pra vocês observarem onde é a entrada do EFPMIC Aqui é um diodo Aqui nesse capacitor de cima é a entrada Deixa eu focar isso Ó Aqui é a entrada Aqui nessa bobina já é a bobina de saída Ou seja Se aqui tem 4 volts Na bobina de saída também teria que ter 4 volts Voltando Na bobina de saída 1.52 No capacitor de entrada 4 volts Então vou ver se tem curto aqui ao lado do EFPMIC Não achando curto Próximo passo é retirar o EFPMIC Escala de BIP Ó pessoal Há um curto aqui ó Curto Esses dois capacitores já estão em curto Que é o lado do EFPMIC Onde é o lado do EFPMIC E aí Conferindo aqui no EFPMIC E aqui no EFPMIC O vídeo está chegando agora Só agora eu consegui finalizar o trabalho Vocês podem observar Celular dando imagem J7 Prime 2 Perfeito Falha No CI de imagem Depois de todas as medições Dois pinos do conector de tela Comido por oxidação Refiz os conectores O aparelho continuou sem gerar a imagem Fazendo as medidas nos pinos Encontrei um pino Em curto E o pino levava ao CI Então substituindo o CI Por um outro Continuou sem dar imagem Substituí por um segundo CI O aparelho está aí 100% Está meio apagadinho aí Mas É porque O brilho está baixo aqui Mas está 100% funcionando Então graças a Deus Está bem Mas está bem baixa Pessoal Vou apagar para vocês observarem Aqui Não tem erro Aqui Está correto Vou tocar na Os pinos Ele acender novamente Acabou desligando aqui Pessoal Minha mão escapou Só ligar novamente para vocês Verem com a luz apagada O aparelho está perfeito Então é isso aí Um abraço Deus abençoe a vida De cada um de vocês Foco e determinação Comecei às nove Somente às onze e meia O problema foi sanado Então é isso aí Então é isso aí Obrigado.